Cris, eu vou começar com você porque o assunto é polêmico. Seu microfone, Cris, por favor. Desculpe, boa tarde pra você, Paulo, colegas de bancada, nossa audiência. É polêmico principalmente porque a imprensa tenta polemizar dando ares de algo errado feito pelo ministro André Mendonças. Olha, o ministro pediu vistas de 20 processos e interrompeu o julgamento. Só não menciono o seguinte detalhe, talvez porque a imprensa tenha esquecido do papel fundamental do jornalista que é apurar os fatos e tenha dado como verdade o que é passado por algumas fontes bem tortas que andam abastecendo, alguns especialistas que andam abastecendo a mídia nos últimos anos, infelizmente. Não foram apurar que recursos são esses, quais são os advogados envolvidos, os réus envolvidos e o porquê do ministro André Mendonça ter pedido vistas. Acredito que ele pediu vistas exatamente porque os advogados dos réus sequer estavam sabendo que esses recursos iam a julgamento agora. Aliás, a maior parte deles segue até hoje sem acesso aos autos. Eu conversei com apenas um dos advogados que tem cliente arrolado nesse inquérito do Fim do Mundo, segundo definição bem apropriada do ex-ministro Marco Aurélio Mello, é o Edson Grigoletti, ele defende o jornalista Bernardo Kister, que é um dos muitos perseguidos, desmonetizados aí, acusados, sabe-se lá do quê, porque se quer a acusação eles conseguem descobrir qual é. E o que esse advogado me disse? Olha, nós ficamos sabendo ontem que abriria à meia-noite o plenário virtual, o plenário virtual, vamos lembrar, não dá acesso aos advogados para acompanharem, muito menos aos réus. É um julgamento onde só os juízes julgam. Está certo que eles estão julgando recursos, mas às vezes cabe alguma explicação por parte do advogado acerca daquele recurso impetrado. Mas esses advogados estão apresentando recurso no escuro, porque eles sequer sabem do que seus clientes são acusados. Olha a distopia que a gente está vivendo, a ruptura do Estado democrático de direito por parte da corrosão interna do judiciário, ao contrário do que aqueles defensores daquela democracia fajuta, aquele povo que faz comiço ali na USP sem uma única bandeira do Brasil, dizendo-se muito preocupado com o Brasil, ao contrário do que eles dizem, nós já vivemos uma tirania, e é uma tirania da toga, quando se impede o advogado e o réu de ter acesso à acusação para poder preparar a sua defesa, já não temos mais Estado de direito. E aí eu recebi o documento que o ministro Alexandre de Moraes liberou depois que inúmeros advogados de inúmeros réus começaram a tentar descobrir. Mas que julgamento vai ser esse? Afinal, o que está sendo julgado? Olha aqui, inquérito 4.708. Vou ler alguns, porque são muitos. Vão analisar um recurso contra um bloqueio de Twitter, de perfis, um recurso contra bloqueio de perfis do Luciano Hang, um recurso contra a decisão que indeferiu o fornecimento de cópias de Marcos Domingues Belizia. Outro aqui sobre fornecimento de cópias para Luciano Hang. Bia Kicis, recurso apresentado pela defesa dela, contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de sigilo de votos. E assim vai. Tem muitos aqui. Daniel Silveira, Mário Sabino Filho. Tem pessoas aqui que eu sequer tinha ouvido falar. Oscar Facuri. Então, essas pessoas só ficaram sabendo de ontem para hoje que o julgamento de recursos delas, assim, recursos meio aleatórios, porque muita coisa eles não sabem do que estão sendo acusados, iam ser julgados no plenário virtual. Quando começou esse rebuliço, no dia do advogado, olha só, no dia do direito, entre os advogados que defendem esses réus, esses acusados aí, aí imagino que tenha chegado aos ouvidos dos outros ministros e graças a Deus temos um, ao menos um lá, André Mendonça, que pediu vistas e vai dar mais tempo aí agora para as defesas poderem preparar melhor o dia, se preparar melhor para o dia do julgamento.